Olá pessoal, hoje vamos falar da nossa antena Dual Band de aço inox, tá bom? Ela é composta de uma antena aqui ó, do plano terra aqui, com a complementar de polo de aço inox e uma vareta Dual Band de aço inox também, tá bom? Ela vem com suporte aqui de base de alumínio, grampos de zinco, né? Aços em cada fogo, aços em cada fogo, né? Ideal para prender em maço de 3 quartos, o mesmo maço de TV. E aqui está o conector de entrada de antena, tá bom? Então ela consegue irradiar aqui em meia onda em VHF e 2,5 oitavos em UHF, de alto ganho, tá bom? Mais para frente aqui vamos ter o vídeo falando da antena e mais para frente aí no teste eletromagnético dela no SiteMaster, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí, bons vídeos aí, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olá, para os meus amigos aí de rádio comunicação aí, esse é o instrumento utilizado aqui né, para redes de telefonia, celulares né, e rádio comunicação, dispensa, comentários né, equipamento dedicado para analisar antenas, tá bom, e o pessoal da rede celular né, foca muito em return loss, e para uma antena ser boa ou ruim, ela tem que estar sintonizada na frequência de operação né, no caso do nosso de rádio amador, antena dual band, ela está sintonizada em VHF e sintonizada em UHF, aí usa o padrão de leitura de return loss, que está melhor que 14.5 dB né, a gente vai vir aqui ó, está dando aqui ó, 16 dB e 20 dB em UHF, cadê minha caneta aqui ó, está vendo ó, em 440 MHz, 444 MHz, 20 dB e 148 ó, 16 dB. A gente deu um zoom aqui, a gente consegue ter uma melhor precisão, e vamos ter um vídeo aqui ó, mais para frente aqui, na escala de ROE, que é o VSWR, que vai ter uma escala de 1 aqui, vai estar aqui embaixo aqui ó, tá, curva aqui, e com isso a gente mede a potência de retorno, essa é a nossa antena dual band, a nossa nova antena dual band aqui, incorporada tá, usando quase as mesmas tecnologias da antena penetrator americana, famosa antena penetrator aí, só que a nossa desenha anda para a rádio amador, dual band, tá bom, meu muito obrigado, um abraço aí, e ela usa a mesma tecnologia das nossas antenas móveis já, para HT e para rádio fixo, na nossa outra antena dual band também, para uso fixo, um abraço aí, não esquece de ver os vídeos para frente aqui, valeu aí, da análise completa, um abraço aí, até daqui a pouco. Olá pessoal, meu nome é Expedito Alves, engenheiro de telecomunicações, tá, com especialização em telecomunicações também, tá, hoje vamos esclarecer algumas medidas aqui da nossa antena dipolo dual band, tá, esse é um instrumento aqui ó, anjitsu né, que dispensa comentário, é o, pra gente ver aqui né, S331D, aí nós setamos ele aqui ó, sitemaster né, é utilizado em redes de telecomunicações profissionais, tem alguns chineses aí que, funciona também, mas não é tão assim, profissional igual esse aqui ó, que dispensa comentários, o preço também é diferenciado, porque, leva a marca né, mas em si, o equipamento ó, pode ver, ele tá em calibração né, ó, call on, que é sinal de calibração, aí setamos ele aqui ó, de 25 MHz, até 600 MHz, na escala de SWR, é isso aí, que eu sempre confundo com ver com o return loss, esse é, esse é o SWR, então tem que estar, que é o ROE né, para os radioamadores aí em geral né, que é o caso que a gente vai falar aqui, para a radioamador, aqui é a nossa antena dipolo dual band, então ela é sintonizada aqui, em VHF e sintonizada em UHF, tá bom ó, como a gente pode ver aqui, então o ROE tem que ser melhor do que 1, então para a faixa inteira de espectro, aqui você vê que ela, tá bem otimizada aqui para VHF, região do radioamador, e para a região do UHF aqui, que é os rádios dual band respondem também tá, e esses picos altos aqui, onde a antena não está sintonizada, mas os nulos dela aqui ó, ela responde também, então a TDX está melhor aqui, que 1.5 né, ela está dando aqui ó, 1.44 aqui, em 1.47, e 1.45 ó, em 440 MHz, e é isso aí senhores, é muita pesquisa né, e muito desenvolvimento para chegar nesse ponto aqui, somos uma empresa com mais de 10 anos de mercado, já estamos chegando no 11º ano de mercado já, e o antena não é só o VHF, tá bom, ela tem que estar sintonizada na frequência né, tem que ter ganho, no caso dessa dipolo aqui, é um dipolo nosso de meia onda, de ácido inoxi e regime tubular, em breve eu vou fazer um conjunto dos dois vídeos aí, ela ligada no rádio também, tá bom? e é isso aí pessoal, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, seguir nosso canal, se inscreva aqui se não for inscrito no nosso canal, e aí deixe seus comentários aqui tá, meu muito obrigado, um abraço, e estamos juntos aí, até o próximo vídeo, valeu aí.